Pessoal, nós estamos na feira da madrugada, eu vou levantar meu drone aqui, ó Olha que coisa linda, olha aqui esse conjuntivo Não é carinho, olha aí, ó Acho que é um macaquinho, é Alfa e ataria Qual é os números dele? Do 46 ao 50 Ao 50? Poxa, dá pra pessoa bem nutrida, né? Olha aí, pessoal, ó 46 ao 50 E olha, Mauro, em detalhe, ó É PMG, é como é? Isso, PMG, MG e GG Como é teu nome? É a Ana Olha aí, pessoal, tá linda, ó E é bem costurado, né, Karina? Olha aí, ó Tecido bacana, foi ataria Você quer ter também, é? É Olha aqui, ó, as blusinhas dela aqui, ó É no Dunas, né? É no Dunas Qual o tamanho dessas blusinhas, Ana? MG e GG Também, é? Veste até, que número? Um GG dessa blusinha até o 52 Eita pau, precisa ser bem nutrida pra vestir Olha aí, pessoal, ó Tem shortinho também, né? De quanto o shortinho? Olha, tem várias estampas O shortinho, ele sai a 30 no atacado 30 no atacado E 45 no atacado Qual é o tecido? Alfaiataria E o valor? 30 E no... 30 30, né? No atacado No atacado Tá lindo Ela tem bastante opção Aí tem cores também lisas, né? Isso aqui é short, é? Isso, várias estampas Estampa também, aí, pessoal Várias estampas Bacana Veste até que número, teu short? 10,50 10,50 Bom O pessoal sempre procura Pros sites É aqui mesmo, pessoal Ó, com ela Vários modelos, viu? Tá lindo, ó Bem costurado, né, Karina? Tua dela Tomei que faz, né? Não, a gente pode fazer Olha aí, ó Manda fazer, né? A gente é fabricante Fabricante Vocês cortam e mandam costurado Bacana Olha aí, ó Tá lindo, né? Tá Muito bonito Esse também Tem várias cores dela, ó Muitas cores mesmo 30 Bacana Eu vou colocar aqui o cartão dela Olha aí, pessoal Esse modelo aqui, ó Bacana Pensando no conforto da família Muito bacana É Assim, pra tu enviar pra fora A partir de quantas peças? A partir de 6 peças 6 peças, né? E vendendo aqui? Aqui a gente vende no varejo, né? Que é a partir de uma peça E na atacada A gente faz a partir de 6 peças O valor de atacada O varejo é o qual o valor? 45, short E aí, atacado fica? Atacado 30 30, tá bom Eu vou colocar aqui o cartão dela Pra vocês ligarem E essa blusa dela aqui Olha como tá linda, né, Karina? Essa blusa Mas essa aqui veste que número? Essa tem E GG também, né? GG, né? Bacana 6 reais, ó Pra você dar Vou colocar aqui o cartão dela Olha aí, pessoal Essa blusa aqui É no Crepe Duna, né? Olha aí como é linda Uma nova customização A estampa no Crepe Duna Um detalhezinho Muito linda Esse detalhe É um detalhe Tanto dourado Como no prato No prato, né? No prato quanto no dourado Muito linda as coisas dela Bem feita, viu, pessoal? Muito linda Liga aí pra ela aí Esse tecido é bem diferente, né? Esse aqui Porque ele tem esse desenho Sim, esse tecido aqui Ele é customizado Tá, o novo lançamento do Duna Fora ter falado Tudo isso aí É novidade do canal Olha aí, mano E ela fala Like you do When forever Finally ends All our promises Are broken No more fights To pick up the pieces I left you With the parts of me I don't wanna see you again Don't wanna write Any more of our story Cause I know how it is When love isn't enough You have to move on Just to be numb You know the rules there No, it's not right No, it's not right I sleep better at night When love isn't enough You have to move on Just to be numb You know the rules there No, it's not right No, it's not right No, it's not right But I'll sleep better But I'll sleep better No, it's not right No, it's not right No, it's not right I'll sleep better at night I just keep crying When I hear your name Kissing her just sparked a flame I took you for granted And you did the same I wish I never said those things Taking your love is mine to keep Cause now you're my biggest regret And it's not even a secret When love isn't enough You have to move on Just to be numb You know the rules there No, it's not right No, it's not right But I'll sleep better at night When love isn't enough You have to move on Just to be numb You know the rules there No, it's not right No, it's not right But I'll sleep better Olá, pessoal Tudo bem com vocês? Estou aqui para contar um pouco Da nossa história Da nossa trajetória Para iniciar Meu nome é Ana Nádia Tenho 34 anos Sou proprietária e dona da marca Dona Ana Moda Pulsais Atualmente estamos localizados Na cidade de Fortaleza No bairro Rubinho Somos uma empresa Que já está há muito tempo no mercado Só que agora que a gente está iniciando E expandindo o nosso negócio Trabalhamos atualmente Com Moda Pulsais Em busca de um melhor conforto Para os nossos clientes Bem, gente Voltando a falar sobre a minha especificação Já estou há bastante tempo no mercado No ramo de confecção De costura Sou modelista Sou costureira Então, tenho uma grande experiência Em especificação E na qualidade da costura Pois já trabalhei Há alguns anos Em outras empresas Só que atualmente Estou trabalhando Com o meu próprio negócio Pessoal, nós estamos aqui Na Dickman Essa loja aqui de calças Diz Olha que calças lindas 50 reais Para a revenda O número dela é de 36 ao 44 Mas aqui também Vende calças plus size Do número 46 ao 52 Então as calças plus size Elas custam 60 reais Do 46 ao 52 As calças da Dickman São calças que já são conhecidas É nacionalmente Aqui no Brasil Porque eles vendem para todo o Brasil São de boa qualidade De excelente Excelente qualidade Também eles vendem também blusas Essas blusas aqui De 13 reais Lindas Essas blusas Olha aí que coisa linda As calças plus size Do 46 ao 52 As pessoas hoje Elas procuram muito Diz plus size Pois é Aqui na Dickman Tem as calças plus size Do 46 ao 52 É só você vir aqui Conferir Eu vou colocar aqui O cartão deles aqui Para vocês ligarem Eles tem um estoque Muito grande De calças jeans Aqui Para você fazer o seu pedido Aqui é só a parte Das calças plus size Que vai do 46 ao 52 E também tem as blusas Que eles vendem aqui Essas blusas de 13 reais São lindas Então aqui em Fortaleza Aqui na rua Na rua José Avelino Você vai encontrar aqui A loja Dickman Liga aí para eles E faz o seu pedido 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 o pessoal nós estamos aqui ó com a adriana aqui no galpão do pequeno empreendedor na rua que rua é essa aqui é a rua C e o box 3 e 4 é logo no início ó aqui tá aqui a rua ó só é você entrar aqui aí você vê logo o box dela aqui né Adriana isso você vende o que aí ali? nós trabalhando escondinho né olha que coisa linda o jeans dela e o preço da arrebenta pessoal tá pra cá por exemplo esse aqui nós temos jeans sortinho jeans a partir de 12 reais 12 reais tá isso os nossos conjuntos vão vestir nos tamanhos 2 até 12 14 dependendo da criança tá nossos conjuntinhos a partir de 28 28 né olha aí coisa linda e esses aqui Adriana? aqui é a nossa parte de malharia tá mostramos que tecido é esse aqui? aqui ele é um crepe tá trabalhamos com tecidos planos trabalhamos com malhas tá bom? olha pessoal como tá lindo qual é os tamanhos? P, P, M, G e GG as idade assim o pessoal sabe do 2 ao 10 anos dependendo da criança na malharia tem conjunto que vai até o 12 né tá lindo demais pessoal ó ela tem muita coisa muita estampa aqui é pra você escolher viu? olha aí essa nossa deixou xzinha com os apiquezinhos 3D e tal de quanto é pra revenda? elas saem a 12 reais 12 reais tá barato demais olha esse conjuntinho teu é? isso mesmo de quanto é a blusa? a blusa mesmo o preço sai de 12 12 né e o short? toda trabalhadinha o short sai a 13 reais e as idades qual é? eles vão vestir do 2 ao 10 aninhos assim pra você enviar pra fora a partir de quantas peças Adriana? pedir do mínimo 10 peças 10 peças né e a pessoa vindo comprar aqui no preço de revenda? a partir de 5 pro loja física de 5 né tá bom a pessoa pode vim aqui comprar só uma peça pode? pode nós vendemos também no varejo assim mas aumenta isso tem preços diferenciados do atacado do atacado né aumenta muito assim? não olha aí pessoal olha aí pessoal olha aí como tá lindo esses de cima aqui Adriana? qual o valor deles pra revenda? também são nessa base de 3 a partir de 25 reais? 25 ela tem calça também jeans ó de quanto pra revenda? as calças sai 3 calças por 100 é a 33 reais as calças olha olha essa aqui como tá linda essa aqui também olha aí cadê? isso aqui né lindo ó bacana muito linda vou colocar aqui o cartão dela pessoal pra vocês ligarem pra ela aí ó muito linda super dica de loja infantil infanto juvenil que vai até 14 anos olha só vem conhecer comigo lá na Lipe que fica aqui localizada em Fortaleza Ceará na rua José Avelino aqui no empreendedor tá? então vem comigo mulherzinha cuida é aqui mesmo onde você vai encontrar olha só linda 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 coleção tanto no jeans tanto no jeans como também na modinha vem comigo aqui você vai encontrar infantil infanto juvenil que vai até 14 anos meu amor olha só todos personalizados e o melhor ainda que é aqui que é aqui que é aqui sabe o que é exclusividade da loja aqui trabalha com tamanhos trabalha com lançamento coleção surreal olha só aqui você vai encontrar muito jeans variedade grande de jeans olha só tem jotinho tem jotinho tem jotinho tem sainho tem tudo que você precisa em um lugar só hold me close till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left I don't wanna waste what's left storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no I don't wanna waste what's left Tchau Pessoal, nós estamos aqui na Feira da Madrugada em Fortaleza Você que procura calças jeans bonitas É aqui mesmo, embaixo do viaduto Aqui na Feira da Madrugada, né, Karina? Bom dia, pessoal, nós estamos aqui na Feira da Madrugada, gente Olha aqui essas calças aqui, ó Como tá linda Qual é o preço aqui, Voutinho? Pra revenda? Essas aí, as de cor estão de R$60,00 pra revenda E as jeans estão de R$55,00 pra revenda R$55,00, né? Essas aqui? Essas aqui são de R$55,00 pra revenda R$55,00, mas qual o tamanho? São R$34,00 ao R$44,00 R$34,00 ao R$44,00, pessoal, ó Tem jaquetinha aqui, hein? Essa jaqueta infantil Infantil, ó De quanto? R$45,00 no Atagaio R$45,00, como tá bonito, pessoal Tamanhos 8, 10, 12, 14, 16 anos 16 anos, né? Tá lindo Olha essas aqui, pessoal, ó Olha essas aqui, pessoal, ó Essas aqui são de R$55,00 Essas pintadinhas são de R$60,00 E essas cardo masculinas são de R$55,00 R$55,00 Mas qual é o tamanho dela? Tamanhos R$36,00 ao R$44,00, R$46,00 Mas tu tem plus size também aqui, não tem? Tem plus size também R$46,00 ao número R$54,00 Bonito, olha aí R$54,00 R$46,00 ao R$54,00 R$55,00 no Atagaio Como é que chama essas calças aqui? Aqui é a calça lipo Lipo, é? É Aí ela já vem com cinta Tem uma cinta modeladora por dentro da calça R$70,00 no Atagaio Tamanhos R$36,00 ao R$46,00 Ao R$46,00 Tem saias também, pessoal? Saia midi R$45,00 no Atagaio Três lavadas Tem a jaquetinha A jaqueta, né? 40 coleto 50 cropped 55 E 60 Olha essa branca como tá linda R$50,00 a calça branca no Atagaio E R$45,00 essas skin Do Lycra Vem cá pra enviar pra fora Tu envia a partir de quantas peças? A partir de 3, 4, 5 peças Quanto o cliente quiser a gente envia Envia, né? E a pessoa chegando pra comprar aqui? Quantas peças? A partir de 3 peças já sai pra este Atagaio Este Atagaio, né? E a pessoa pode comprar uma peça? Pode Sai e vende individual também Na unidade Aumenta muito? Não, não A gente conversando faz até o mesmo preço Tá bom Viu? Olha aí, pessoal As calças deles são muito bonitas Viu? Olha, ó Aqui é fábrica E o short? O short Estão de R$35,00 Olha aí, ó Vou colocar o cartão dele aqui Pra vocês ligarem Eu vou colocar o cartão do cartão do cartão do cartão do cartão do cartão O cartão do 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 cart Música Oi, pessoal, tá aí Olha aqui como a roupa dele é bonita Olha aí, pessoal Linda Ei, carinho, vem cá Esse modelinho aqui tá lindo, né? Olha aí, ó Cadê a placa? Tá de quanto? Tá meio preto, você ainda? Ó, pessoal, é R$19,99 Pode cobrar um centavo dele aí Olha aí, ó Lindo, né? Tá lindo isso aqui Qual o tamanho desse? Tamanho único Tamanho único Agora tem vários modelos Tem isso também, né? Olha aí, ó, como é bacana Mas ele veste até que número, né? R$42,00, é? É Olha aí, pessoal Ele tem muita coisa aqui, ó Olha aqui, ó, o tanto Tem esse Tudo aqui é dele Ele É, ele tomou conta da rua aqui todinha Aqui, depois do viador Até dele Aí, ó Tem assim Tem estilo frigadinho também Bacana, olha aí, ó Entendeu? Uhum Tá linda Tem várias cores, né, Camila? Olha aí Muitas cores mesmo Tem ali colorido, ó Colorido, é Aqui já é de alcinha Essas aqui De alcinha É o dono? Olha aí, ela tava comando errado Só a zera do de tudo Mas tu tem daquela também, de alcinha Olha aí, ó Tá aqui a de alcinha dele, ó Só, bonita, linda Tua também? É, eu também Aí, ó Olha aí, ó Coloca aí, Camila Olha aí, ó Olha aqui, pessoal Ó, coisa linda, né? Né, Camila? Essa aqui Tá bonita, né? Esse verde, né? Esse daqui É assim, Mauro Esse é o macaquinho Esse é o macaquinho É o macaquinho, é? É Bacana Ele fica assim, né? Igual esse aqui, ó Legal, ó E ele amarra atrás Que tudo é dele, pessoal, ó Muito bonito Deixa eu filmar aqui, pra Esse lado aqui Aqui, lá dele Olha aí, como tá bonita Tá ali Vou maquiar atrás aqui, ó Vocês viram aí Bacana Isso aqui já é de De manguinha, né? É, isso é o treco dele É o bicho, é o biscoce Biscose, né? É o mesmo preço tudo, né? É o bicho 20 reais 20 reais Qualquer um? Olha aí, ó Tá lindo, pessoal Vou colocar o cartão dele aqui Pra vocês ligarem E o telefone dele, pessoal Vem coragem Tchau, tchau 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 Tchau, tchau